Música Oi pessoalinhas, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer o primeiro falação do ano E o tema de hoje é um tema que combina com essa época de fim de ano, comer de ano Já que a gente passou o Natal, a gente passou o ano novo e o que? Tem reunião de família, né meu povo? Então hoje eu vou falar de reunião de família Porque isso é o que mais tem no fim de ano Na verdade o tema central da reunião de família é comida Porque todo mundo só vai por causa da comida Essa é a realidade da coisa, você vai para comer Você pensa nesses dias de festa, você só está pensando na comida que vai ter e tudo mais Então a parte importante da reunião de família é a comida, gente É a parte importante Mais ou menos isso Ainda nessa história de comida, gente, eu não sei vocês Mas na minha família temos um sério problema de pudim Porque sempre tem uma tia, uma avó, alguém que faz um mísero de um pudim Um pudimzinho E a minha família é muito grande A pessoa faz um mísero de um pudim no meio de um monte de sobremesa Vocês acham que as pessoas vão atacar o que primeiro? A pessoa vai no pudim Então tias, vós, vocês que fazem pudim Façam mais pudim, façam 500 pudins Porque pudim é uma coisa muito boa E é uma coisa necessária na reunião de família A gente precisa de pudim E aí vai todo mundo atacar o pudim e a hora que você vai não tem mais pudim Só tem a caldinha do pudim Porque já era, já foi, já acabou E aí você fica triste chorando Nem tudo Não é tanto pra chorar, mas você fica triste que você não comeu o pudim Eu sou tipo aluna pra um pudim, eu acho O Fim é contra os meus vídeos Eu acho isso Porque o menino não pode me ver gravando Porque ele começa a fazer folia Ele sobe em cima da mesa de trabalho Ele começa a fazer bagunça Tá destruindo tudo, né Fim? Você tá destruindo tudo Gente, olha o tamanho que ele tá Gente, na minha família acontece uma coisa muito engraçada Porque a minha família realmente é uma família escandalosa Tantos... Todos os lados da família são meio escandalosos Então tipo, quando se reúne Você pensa que você tá numa coméia Porque tipo, você escuta lá da esquina o povo falando Você escuta eles falando Ainda mais porque sempre tem alguém que liga o carro de som assim na frente da casa Sempre tem alguém que liga E aí tipo, a gente começa a falar mais alto As pessoas começam a conversar mais alto Aí as crianças começam a gritar Aí os pais começam a gritar Às vezes das crianças Então geralmente aquilo vira uma coméia assim de abelha Geralmente tem uma abelha rainha que você escuta mais do que as outras Mas é... A minha família é uma disputa assim bem tensa assim Pra você descobrir quem que é a abelha rainha Quem tá falando mais alto no meio de todo mundo Adolescente assim, pra pessoa lá longe Você sabe que é adolescente Tá na fase rebelde, tenebrosa e terrível da vida da sua família É aquela pessoa que tá lá longe mexendo no celular Se bem que hoje em dia quase todo mundo fica mexendo no celular Mas sempre tem aquele que se isola mais Que é o adolescente da família Até uns 15 anos eu acho Depois passa essa fase de mico Depende, tem gente que não passa nunca essa fase de mico Mas tudo bem Também sempre tem aquele seu tio Que bebe Fica meio mamado E começa a abraçar todo mundo Eu tenho, acho que dos dois lados da família Eu tenho um tio assim, gente Eu não sei Eu sempre tenho aquele tiozinho Que bebe E aí ele começa a abraçar todo mundo Começa a ficar sentimental E tem aquele que começa a arrumar encrenca Sempre tem o tiozinho que bebe Ou fica sentimental Ou começa a... A querer arrumar encrenca e brigar por tudo Sempre tem, toda família tem isso, gente Não adianta negar porque eu sei que tem O negócio assim do pessoal é isso Uma coisa que acontece muito agora Nessa nossa era digital da vida Que todo mundo tem um celular É aquelas tiazinhas que descobriram o celular O WhatsApp, o Facebook Que você pode tirar fotos e postar Você acabou de conhecer Tipo, a pessoa acabou de conhecer E o que acontece? Ela fica querendo tirar foto de tudo e de todos E de tudo que ela está fazendo no momento da vida Eu acho que só não tira foto no banheiro Porque, né Eu acho que deve ter alguém que tira Eu digo no banheiro a hora que você vai fazer as coisas Não no espelho do banheiro Porque isso aí todo mundo faz Tira foto no espelho do banheiro Se o espelho do banheiro estiver limpo Porque às vezes o espelho está muito denso Aí não dá pra tirar E eu geralmente não alcanço o banheiro O espelho do banheiro Então... É... Pra mim não funciona muito não, gente Mas sempre tem aquele tiozinho Aquela tiazinha Que acabou de descobrir a era tecnológica Acabou de descobrir o celular O WhatsApp, o Instagram O Facebook Sabe Deus lá O que mais? E aí Ela quer tirar foto de todo mundo E de todos Pra postar Pra mandar no grupo da família Pra postar no Facebook Te marcar naquela foto Que você está horrível Comendo com a boca aberta Então é basicamente isso, gente O que acontece na reunião de família de vocês O que que tem de coisas na reunião de família Contem aí embaixo, gente Pra gente ficar sabendo Pra gente dar um pouco de risada Essas são as coisas que acontecem Basicamente na minha família Então é isso, gente Não se esqueçam de se inscrever no canal Se vocês ainda não são inscritos Não se esqueçam de apertar no botãozinho Gostei aqui embaixo Porque isso ajuda muito, muito, muito Se vocês quiserem também Sintam-se à vontade Pra compartilhar o vídeo Eu deixo Eu fico muito feliz Se vocês fizerem isso Não se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Todas as minhas redes sociais Estão aqui embaixo No box de informação do vídeo Ali tem meu Instagram Meu Snapchat Meu Twitter Que eu tenho que ativar ele Que eu quase me deixo Tem minha caixa postal também Tem tudo aqui embaixo Facebook Tudo pra vocês poderem Me acompanhando Essas coisinhas assim Que vão acontecendo Na minha vida Vocês acompanham Tudo por lá Então é isso, gente Espero que vocês realmente Tenham gostado desse vídeo E até o próximo vídeo Beijinhos Tchau